Eu tenho amor Eu tenho amor dentro de mim Que eu tenho tanto que agradecer A esse Deus que agora estou servindo E tem me ajudado a esquecer Não quero mais voltar ao que eu era No tempo que eu vivi plantando mal Eu quero destruir todas as sementes Não quero ver nascer no meu quintal Semente do mal tem que ser queimada E a terra lavrada pra ela não nascer A semente do mal tem que ser queimada E a terra lavrada pra ela não nascer A semente do mal é assim que a gente faz Arranca ela dos nossos corações Faz uma fogueira, põe ali dentro E depois de queimada Pega a cinza e joga para bem longe Para que não venha nascer mais Em nossos corações Aqueles que semeiam sempre esperam O fruto da semente que plantou Por isso que eu vivo esperando Depois que aprendi plantar o amor De todas as sementes que eu plantava Nascia e o fruto era o mal Queimei todas as sementes e as cinzas Joguei bem pra longe do quintal Semente do mal tem que ser queimada E a terra lavrada pra ela não nascer A semente do mal tem que ser queimada E a terra lavrada pra ela não nascer E a gente continua Arrancando as sementes Fazendo uma fogueira, jogando dentro E retirando a cinza pra bem longe Para que não venha nascer novamente O joio nasce no meio do trigo Mas Deus ensina como vai tirar O trigo a gente guarda no celeiro O joio a gente joga pra queimar E a árvore que crescer e não der frutos A bíblia nos ensina pra cortar E o bode que te vê entra as ovelhas Só Deus quem sabe como vai tirar A semente do mal tem que ser queimada E a terra lavrada pra ela não nascer A semente do mal tem que ser queimada E a terra lavrada pra ela não nascer A semente do mal tem que ser queimada